Ouvindo você falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor, a gente tá E ele tá no vivo a voz Ouvindo você falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor, a gente tá Achou mais um amor comum Que enoxiga os fãs da nossa história